Caminhando com Jesus Cristo Caminhando com Jesus Cristo Seja bem-vindo, a primeira começa às 8 horas da manhã E eu quero te avisar também que de 11h até às 17h temos a adoração do Santíssimo E vale a pena você dobrar o seu joelho diante daquele que fez o céu e a terra E te deu o dom da vida Abraçando você que está trabalhando, você que está em casa Você que está orando por mim porque amanhã eu faço 100 anos de idade Muito obrigado, muito obrigado você que tem nos ajudado também a viver Precisamos uns dos outros para continuar vivendo nesse mundo de guerra Nesse mundo louco, nesse mundo Que tantas vezes parece que foi esquecido Estou abraçando você que está trabalhando, você que está em casa Você que me acompanha pela sua emissora local Que Deus te abençoe Que a força da palavra do Senhor te coloque em pé nesse dia Nessa quarta-feira de vida e não de morte E agora vamos orar com a igreja que nesse dia ora sim Ó Deus de bondade Concedei que formado pela observança da quaresma E nutrido por vossa palavra Saibamos modificar-nos para vos servir com fervor Sempre unânimes na oração O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo E agora vamos louvar o Senhor, vamos bem dizer o Senhor Por tudo que Deus está fazendo na nossa vida Louvado seja o nome do Senhor Diga comigo Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Eu quero te louvar Eu quero te bem dizer Pela tua graça Pela vossa misericórdia Pela vossa fitalidade Eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida Muito obrigado Pela força poderosa do teu Espírito Eu te louvo Eu te louvo pela tua manifestação Pela tua fitalidade Pela tua graça Pela tua misericórdia Pela tua paz Muito obrigado Senhor Jesus Cristo Eu te louvo Senhor Jesus Eu te bendigo Senhor Jesus Cristo Eu te engrandeço Pela sua presença Pela vossa fitalidade Pela vossa misericórdia Eu quero te louvar por esse dia Quero te louvar por todos os ouvintes que me acompanham Quero te louvar por todas as emissoras que retransmitem o nosso programa Eu quero te louvar pelo teu poder Eu quero te louvar pelo teu amor Eu quero te louvar pela tua paz Eu quero te louvar pela tua misericórdia Que a unção poderosa do teu Espírito esteja na nossa vida agora e sempre Jesus eu te bendigo Jesus eu te louvo Jesus eu te rendo graça porque tu és o meu Senhor Tu és o meu Salvador Que a força poderosa do teu Espírito esteja na nossa vida nessa quarta-feira Que nessa quarta-feira possamos ser liberto de todo o mal De todas as contaminações e de toda a cilada Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida Bendito seja, engrandecido seja Pensar que alguém te quer e contigo sempre está Pensar que quem te ama é Jesus Pensar que alguém te quer e contigo sempre está Pensar que quem te ama é Jesus Quando crees que esta vida se revela impossível Quando existem barreiras que tu tens que enfrentar Pensar que alguém te quer e contigo sempre está Pensar que quem te ama é Jesus Pensar que alguém te quer e contigo sempre está Pensar que quem te ama é Jesus Pensar que alguém te quer e contigo sempre está Pensar que quem te ama é Jesus Pensar que alguém te quer e contigo sempre está Pensar que quem te ama é Jesus Pensar que alguém te quer e contigo sempre está Pensar que quem te ama é Jesus Pensar que alguém te quer e contigo sempre está Pensar que quem te ama é Jesus Pensar que alguém te quer e contigo sempre está Pensar que alguém te quer e contigo sempre está Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob pontos pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Rescitou ao terceiro dia Seu bem aos céus Está assentado e direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de julgar os filhos dos mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Pai nosso que estáis no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia ainda hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem nos ofendido Não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o Verbo Divino se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Deus do céu me dê força Jesus Cristo me dê poder Nossa Senhora me dê coragem Para essa batalha eu vencer Sem morrer, sem enlouquecer Sem muito me abater Deus pode, Deus quer Essa batalha eu hei de vencer Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Deus do céu me dê força Jesus Cristo me dê poder Nossa Senhora me dê coragem Para essa batalha eu vencer Sem morrer, sem enlouquecer Sem muito me abater Deus pode, Deus quer Essa batalha eu hei de vencer Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Deus do céu me dê força Jesus Cristo me dê poder Nossa Senhora me dê coragem Para essa batalha eu vencer Sem morrer, sem enlouquecer Sem muito me abater Deus pode, Deus quer Essa batalha eu hei de vencer Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu me dê força. Jesus Cristo me dê poder. Nossa Senhora me dê coragem. Para essa batalha eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Essa batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu me dê força. Jesus Cristo me dê poder. Nossa Senhora me dê coragem. Para essa batalha eu vencer. Sem morrer. Sem enlouquecer. Sem muito me abater. Deus pode. Deus quer. Essa batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Salve, Rainha. Mãe de misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos e agredados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste malo de lágrimas. E a coisa de rogada nossa. Estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste despego, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso bem. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a você que acabou de rezar com a comunidade renascida em Pentecortes, o texto da batalha. Que o Senhor te faça vencedor em todas as tuas batalhas. E que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para vós e ter misericórdia de vós. Que o Senhor volte o seu rorto para vós e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe, com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E volta com o programa Caminhando com Jesus Cristo nessa quarta-feira de graça. Te convidando para a missa de libertação. Amanhã temos duas missas de cura na paróquia de São Pedro. E graças a Deus nós vamos evangelizando assim há 22 anos. Há 22 anos vamos anunciando Jesus Cristo contra tudo e contra todos. E agora nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no evangelho de Jesus Cristo. Segundo São Mateus Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, Ante que o céu e a terra deixem de existir, Nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, Sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer um só desses mandamentos, Por menor que seja, Ensinar os outros a fazeres o mesmo, Será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Amados irmãos e irmãs, No evangelho de hoje, Jesus ensina para os seus discípulos. Ele começa a dizer Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim para isso. Porque a lei e os profetas ninguém mexe. Maldito homem, diz o Senhor, Que tira um jota dessa palavra. É a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor tinha para nos falar, Ele falou através da Sagrada Escritura. O próprio Jesus Cristo nos ensinou. E está lá. E nós não podemos negar, Não podemos mexer, Não podemos mudar, Podemos até interpretar. Mas afastar, Rasgar essa palavra nunca. E ele diz hoje, O céu e a terra passará, Mas a minha palavra não passará nunca, Diz o Senhor. Que em desobedecer um só desses mandamentos, Por menor que seja, Ensinar os outros a fazeres, O mesmo será considerado o menor no reino dos céus. Moisés, Moisés, Moisés que nos revelou os mandamentos, O que nos deu os mandamentos, O Senhor nos deu através de Moisés, Ele diz também na leitura de hoje, Escuta, Escuta, Isaél, Ouve as leis e os decretos, Que eu vos ensino a cumprir, Para que fazendo, Vivais, E entreis na posse da terra prometida, Que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Os mandamentos do Senhor, É para ser vivido. E vivendo os mandamentos do Senhor, Com toda certeza, Você viverás e terás a paz. O Cristo nos diz a mesma coisa. A palavra do Senhor é vida, E é para a nossa vida. Nós devemos meditar na palavra do Senhor, Viver a palavra do Senhor, Obedecer a palavra do Senhor. Se essa palavra diz, Não matais, Nós não podemos sair por aí matando ninguém. Se essa palavra diz, Não odiais, Nós não podemos odiar. E se essa palavra te diz, Honra teu pai e tua mãe, Você não pode desonrar. Enfim, Se os mandamentos que estão aí, É para a nossa salvação, Não é para a nossa condenação. Se a palavra de Deus nos diz, Aquilo que Deus uniu, O homem não separa. Nós não podemos simplesmente, Promover o divórcio, Promover aí, A separação dos casais. Se a palavra de Deus te diz, Não tenha medo, Porque eu estou contigo, É promessa de Deus, Ele está contigo. Enfim, amados, A palavra de Deus, É para a nossa salvação. E nós devemos ter alegria, Ensinar a palavra de Deus. Temos alegria de ser catequista, De ensinar as crianças, Os adultos, E enfim, evangelizar, Levar a palavra de Deus, A todos aqueles, Que ainda não escutaram, A palavra de Deus. E talvez por não ter escutado, Talvez por não ter meditado, Talvez por não ter vivido, É que vive nessa escuridão, No pecado, No vício, Na mentira, Na desilusão. Então a palavra que Deus colocou, Diante de você, É para que você viva, Para que você compreenda. Muitas pessoas dizem, Eu não compreendo a palavra, Eu não compreendo, Por isso eu não leio, É mentira. Você vai compreender. Se você conseguiu estudar, Se você conseguiu fazer uma faculdade, Se você tem um ensino médio, Se você conseguiu chegar, Onde você chegou, Por que você não compreende, A palavra de Deus? Já que você compreende, Tantos outros livros. Então eu não acredito, Nessa pessoa que me diz, Que não lê a palavra de Deus, Porque não compreende, É muito confuso, Não tem nada de confuso. Talvez o inimigo, Tenha colocado isso na tua mente, Para que tu não viesse enriquecer, Nunca com a palavra de Deus. Essa palavra é viva, E o próprio Cristo diz, Eu sou a palavra, A palavra de Deus se fez carne, Habitou entre nós, E o Cristo disse, Eu vim para que tu tenhas vida, E tenha abundância. Essa palavra é para que você possa viver, Medite na palavra de Deus, Todos os dias, Todos os dias, Tira um tempinho, Para você ouvir a palavra de Deus, Leia, Medite, Veja que Deus quer falar, Com você através da sua palavra, Que com certeza ele fala, E aprendendo a palavra de Deus, Seja o anunciador da boa nova, Fale para o mundo, Fale para a sua vizinhança, Fale para a sua casa, Fale para quem você quiser, Da palavra de Deus, Você pode dar catequese, Na sua comunidade, Você pode dar uma palestra, Na sua comunidade, Você pode, Então aprenda, Para poder ensinar, Porque isso é agradável Senhor, Então amado, Nunca mais diga, Que você não entende, A palavra de Deus, Não, A palavra de Deus, O próprio Espírito Santo, Te leva a compreender, A palavra de Deus, Em verdade, Eu vos digo, De Jesus Cristo, Antes que o céu, E a terra, Deixe de existir, Nenhuma só letra, Será tirada, Da lei, Sem que tudo se cumpra, A palavra de Deus, Vai se cumprindo, No decorrer da história, Da salvação, E se cumpre sempre, E está se cumprindo, Está se cumprindo, E vai se cumprir, Até o último dia, Promete Jesus Cristo, E nós que cremos, Na palavra de Deus, Devemos meditar, Devemos orar, Com ela na mão, Devemos tomar posse, Da sua graça. É hora do milagre, Acontecer, Com Cristo, Hoje eu vou renascer, Os anjos do Senhor, Irão cantar, E a glória do Senhor, Irá tomar, Este lugar, Com o meu corpo, O Senhor, Eu vou louvar, Dançando, Ao redor, O teu altar, Um ano, De conquista, Proclamar, Gritando, Que a vitória, Vai chegar, Ele me deu, Ele me deu, Vitória, Ele me deu, Poder, Ele me deu, Fortaleza, Pra vencer o mal, Eu sou o Padre Paulo Renato, Assessor Político da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Campanha da Fraternidade é um instrumento de evangelização, Neste ano, A campanha da fraternidade de 2019, É fraternidade e políticas públicas, E nós temos como um lema inspirador, Das libertado pelo direito e pela justiça, Do profeta Isaías, Que nós possamos, Nos próximos temas que nós teremos, Quando nós vamos nos debruçar sobre o ver, Sobre o julgar, Sobre o agir, Que é como está organizado este texto base, Nós vamos poder nos aprofundar melhor, E olhar melhor, Com atenção, Este tema, Esta realidade que nos desafia. Estamos de volta com o programa Caminhando com Jesus Cristo, Nesta quarta-feira de esperança, Nesta quarta-feira de alegria, Hoje temos missa de libertação, E você venha participar, Venha participar, Vamos orar pela sua libertação, E amanhã temos duas missas de cura, Coragem, Levanta-te, Ele te chama, É o tema da semana de Pentecoste, Você já pode se inscrever, Se inscreva para trabalhar, Precisamos de pelo menos, Temos duas mil e quinhentas pessoas, Trabalhando na semana de Pentecoste, Começa no dia, Dois de junho, Se Deus quiser, Você pode até dizer, Padre, Mas está longe, Está não, Amado, Está não, Só temos o mês de abril, E o mês de março, Temos dois meses, Para fazer, A semana de Pentecoste, Acontecer, Não é na última hora, Que acontece, Não, Não é mesmo, É durante três meses, Durante três meses, E nós já estamos preparando, A semana de Pentecoste, Então se inscreva, Se inscreva, E se inscreva rapidinho, Para que eu possa preparar, Também o encontro, Que nós vamos ter, Vamos ter o encontro, Vamos ter a preparação, A preparação, E nós vamos ter um monte de coisa, E você não pode ficar fora, E você que deseja adquirir, A camiseta do Contrabointe, Ficando no ar, A vítima, Com cafezinho, Com garçom te servindo, Então você já escreve, Se inscreva na paróquia, De São Pedro, Nas missas, E também na secretaria, E agora vamos ouvir, Mais um testemunho, Do poder de Deus, Da graça de Deus, Na nossa comunidade, Ô Messinda, Alves Sousa, De Recanto das Emas, Está testemunhando, Jesus Cristo, Na sua vida, Vamos, Vamos, Ouvi-la, Meu nome é Almecinda, Alves Sousa, Tem dez, Ele mora no Recanto das Emas, Aí tem dez anos, Que eu frequento a igreja, São Pedro, E meu testemunho é, É sobre o meu filho, Ele, Ele estava com, Sem emprego, Dois anos, Aí eu fiz uma, Uma novena de igreja, A última igreja, Que eu fiz aqui, Eu fiz aqui, No cem de, O Avela de Pentecostes, Ele fez uma entrevista, E foi chamado, Para o meu filho, Dia 1º de janeiro, Ele começou o emprego, E tem um ano agora, Que ele está, Que ele está trabalhando, Graças a Deus, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Pela Tua luz, Pela Tua graça, Pela Tua misericórdia, Nessa quarta-feira, Eu te peço, Por todas as pessoas, Que nos pediram oração, Senhor, Que estão nos acompanhando, Senhor, Em todo o Brasil, Ou fora dele, Muito obrigado, Pela audiência, Eu quero colocar, Nas Tuas mãos, Senhor, Todas as pessoas, Nessa citada, Da Tua graça, Da Tua misericórdia, Da Tua paz, Que Teu Espírito Santo, Haja poderosamente, Na nossa vida hoje, Curando, Libertando, Transformando, Senhor, Todas as pessoas, Que estão doentes, Todas as pessoas, Desempregadas, Todas aquelas, Que estão no fundo, Do abismo, Eu quero te pedir, Que pela Tua luz, Pela Tua graça, Senhor, Tire essas pessoas, Dessas situações, Que pela força, Poderosa, Do Teu Espírito, Senhor, Elas possam ser, Totalmente, Curada, Totalmente, Renovada, Totalmente, Conduzida, Pela Tua misericórdia, Senhor, Toca nessas vidas, Toca nessa doença, Toca nessa situação, Você que pode mudar, Tudo, Senhor, Mude essa situação, Dessa pessoa, Que comigo, Ora agora, Senhor, Que está sofrendo, Que está padecendo, Eu coloco, Na Tua presença, Pedindo a Tua força, Pedindo a Tua graça, Pedindo a Tua misericórdia, Que Teu Espírito Santo, Mexa profundamente, Na nossa vida, E que possamos, Fazer a Tua vontade, Jesus, Filho de Deus vivo, Eu coloco agora, Pedindo a Tua força, Pedindo a Tua paz, Pedindo a Tua misericórdia, Que Teu Espírito Santo, Haja poderosamente, Na nossa vida, Meu Redentor, Meu Salvador, Eu creio na Tua luz, Eu creio na Tua graça, Eu creio na Tua misericórdia, E por isso eu peço, Haja na nossa vida hoje, Nos abençoando, Nos santificando, E nos transformando, E agora prepara os Teus objetos, Que logo em seguida, Eu voltarei para abençoar, Deus não abandona jamais, Deus não abandona jamais, Comigo está o Senhor, Comigo está, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, Nessa quarta-feira, Estende a Tua mão poderosa, Sob todos os objetos, Colocados diante do rádio, Senhor, Abençoa Senhor, E que se torne uma proteção, Para essas vidas, Abençoa essa água, Este sal, Este texto, Essas imagens, Abençoa essas roupas, Essas alianças, Enfim Senhor, Tudo que está diante do rádio, Eu abençoo, Com o nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Caminhando com Jesus Cristo, Pela graça de Deus, O voltará amanhã, Fica com Deus, E caminha com Ele, Quando eu clamar, Pelo sangue de Jesus, Sobre a igreja, Vem Espírito de Deus, Sobre nós, Derrama a Tua unção, Minha voz, Irá tocar o céu, Quando eu clamar, Pelo sangue de Jesus, Sobre a igreja, Vem Espírito de Deus, Sobre nós, Sobre nós, Derrama a Tua unção, Irei tocar o céu, Com o meu louvor, Falarei ao Pai, Do meu amor, Ele me ouvirá, E atenderá, O meu clamor, Irei tocar o céu, Com o meu louvor, Falarei ao Pai, Do meu amor, Ele me ouvirá, E atenderá, O meu clamor, Minha voz, Irá tocar o céu, Quando eu clamar, Pelo sangue de Jesus, Sobre a igreja, Vem Espírito de Deus, Sobre nós, Derrama a Tua unção, Irei tocar o céu, Irei tocar o céu, Com o meu louvor, Falarei ao Pai, Do meu amor, Ele me ouvirá, E atenderá, O meu clamor, Irei tocar o céu, Com o meu louvor, Falarei ao Pai, Do meu amor, Ele me ouvirá, E atenderá, O meu clamor, Nada está oculto para Ti, Nada é impossível ao Senhor, O meu socorro veio de Deus, Nada está oculto para Ti, Nada é impossível ao Senhor, O meu socorro vem de Deus, Irei tocar o céu, Com o meu louvor, Falarei ao Pai, Do meu amor, Amém.